E aí pessoal, beleza? Frans Rezende, hoje nós estamos em José Bonifácio, na casa desse casal aqui, show de bola Que nos encontrou como? Fala aí pra eles Então, a gente acompanha os vídeos do Fran, a gente mora em José Bonifácio, na região aqui Aí a gente entrou em contato, o Fran veio aqui na nossa casa, né, dar umas ideias, fazer uns orçamentos, né, ver o que a gente pode fazer, né É isso aí, pessoal, hoje tá eu e a patroa, tamo junto aqui, assessorando a gente aqui E a gente tá aqui, pessoal, em José Bonifácio, uma cidade próxima de Rio Preto, cerca de 45 quilômetros, 50 quilômetros de Rio Preto E como a gente tava falando, o Michael, ele encontrou a gente por meio de rede social Então se você é azulejista profissional, se você trabalha com construção, ter redes sociais atualizadas com bastante foto, bastante vídeo do seu trabalho O seu trabalho ajuda bastante, porque você acaba divulgando o seu trabalho E aí, pessoas como esse casal maravilhoso acabam encontrando a gente A gente tem a oportunidade de vir, tá fazendo pra ele, dando assessoria e fechando uma boa obra Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, se você autorizar, Michael Opa, pode ficar tranquilo, pode ficar à vontade Vou mostrar um pouquinho da casa deles aqui pra vocês verem como vale a pena você ser um profissional já com redes sociais atualizadas, ó A casa dele, ó, é muito show de bola, gente Aqui a garagem, ó, show de bola, garajona grande Aí você tem aqui, ó, uma sala Você tem uma sala aqui, ó, muito boa Aqui você tem uma copa Aqui áreas internas Quarto, quarto, quarto Banheiro Olha que casa boa, galera Ó Aqui o banheiro do casal, ó Banheiro do casal aqui, ó Agora, a parte mais legal dessa casa, gente A área gourmet dessa casa é fantástica Vem dar uma olhada comigo, ó Ó, ali é a sala Aqui é a copa E aqui é a área gourmet, gente, ó Olha que área Maravilhosa essa área Cara, show de bola Isso aqui é a área gourmet dele, ó Show de bola Quintal Área gourmet Aqui vai ser a lavanderia Lavanderia com vestiário Vestiário todo revestido Quartinho Quartinho Pessoal, como que o cliente me encontrou? Redes sociais atualizadas Youtube, Facebook, Instagram Se você é azulejista, você não pode deixar de ter redes sociais atualizadas Porque os clientes da sua região vão te encontrar por meio das suas fotos e seus vídeos E quando eles veem o teu trabalho pronto Isso dá mais vontade ainda deles entrarem em contato com você Então, pessoal, fica a dica Profissionais da construção Tenham redes sociais atualizadas com fotos e vídeos do seu trabalho Para que os clientes da sua região possam te encontrar E vocês possam fechar grandes negócios Eu já estou considerando que eu vou vir fazer essa casa Eu não quero nem saber Eu vou vir fazer essa casa Mais uma vez agradeço aí A vocês por ter chamado a gente Cara, essa casa ficou fantástica Eu quero uma casa dessa pra mim Aquela área gourmet de vocês Olha lá, patroa Aquela área gourmet vai ficar show de bola A gente já tem umas ideias ali de uns materiais para usar ali, né, Marcos? Isso, com certeza A área de churrasqueiro, aquele balcão ali Vai ficar show de bola, Marcos Obrigado Prazer, eu que agradeço Muito obrigado Vamos embora, patroa Direto para o Rio Preto agora Valeu, pessoal Fui!